Olá, meus queridos amigos e amigas do nosso canal interativo aqui do YouTube! Sejam bem-vindos! O meu nome é Meire Caminha, sou psicóloga e é um prazer imenso estar aqui respondendo as perguntas pra você. Olha só, perguntas que vocês mandaram através do meu site e eu respondo por aqui. Quem mandou a pergunta hoje foi o Gustavo e ele diz o seguinte Oi Meire, eu tenho 22 anos, eu sou estudante de publicidade e propaganda, trabalho como assistente de marketing envio milhares de e-mails todos os dias para clientes, com propostas, futuras parcerias mas eu não consigo resultado. Eu acho que é pelo formato dos e-mails que eu escrevo às vezes ficam com textos muito longos, perdendo um pouco do foco e não esclarecendo a dúvida do cliente ou o que está sendo discutido. Como melhorar os meus e-mails sem ficar informal demais? Me dê uma dica, por favor. Gustavo, meu querido, é o seguinte Tudo que a gente aprende, a gente tem que ter um processo de aprendizado, certo? Então vamos lá. Algumas dicas aí com relação aos e-mails Gustavo, às vezes na vontade de ganhar mais cliente, na vontade de ser prestativo demais às vezes o primeiro erro que pode estar acontecendo é você lotar a caixa de e-mail do seu cliente Então o e-mail tem um limite para ser enviado durante o dia, durante a semana Não dá para você ficar mandando lá um monte de e-mail porque isso não significa que o cliente vai abrir os seus e-mails Outro, isso não significa que você está dando mais atenção ao seu cliente, não O que dá atenção para o seu cliente é o seguinte, é você mandar um e-mail e fazer uma ligação em seguida Aí sim, você vai dizer, ou você liga antes, avisando que você vai mandar um e-mail com alguma informação adicional a conversa que você teve, ou você vai mandar um e-mail e depois dá uma ligadinha para ele para confirmar o recebimento e esclarecer alguns pontos que não ficam claros no e-mail Aí sim é atenção, tá? Porque você tem duas ações na mesma sequência, tá legal? Então, aí sim, essa é a diferença Segunda coisa é você treinar, é um treino mesmo, sabe? Ser mais objetivo O que é ser objetivo? É você ir diretamente ao ponto Às vezes, pelo fato da gente querer ser educado demais ou agradável demais ou não querer oferecer aquilo que a gente está querendo vender de uma forma muito objetiva a gente começa a dar volta no assunto e isso faz com que o e-mail fique muito longo e você perca a objetividade e a clareza Então, objetividade e clareza são coisas que tem que ter dentro de um e-mail porque o e-mail, ele não tem isso que nós estamos tendo aqui essa informação de expressão facial e corporal, tom de voz, tudo isso some no e-mail Além disso, um e-mail se torna um documento Portanto, a formalidade também é importante e a objetividade e clareza também Objetividade é ir direto ao ponto E clareza é você enfatizar realmente aquilo que é importante Então, como você vai escrever esse e-mail, você tem chance de ler, reler, tirar a coisa e pedir para alguém dar uma lindinha também Você pode pedir para o seu chefe, você pode pedir para algum colega para dar uma lindinha naquilo que você escreveu e fazer algumas correções Você pode dizer para a pessoa Olha, eu estou tentando me tornar um pouco mais objetivo um pouco mais claro nas minhas comunicações por e-mail Você pode me ajudar? Eu posso mandar para você dar uma avaliadinha aí, né? Então, aí você busca ajuda também com outras pessoas Porque se você está tendo dificuldade sozinho, Gustavo É que os recursos que você tem não estão sendo suficientes para você melhorar Então, você tem que ter uma espécie de um mentor Alguém que vai fazer essa orientação para você E pontuar, caso a caso, os e-mails que você envia Tá legal? Agora, muito cuidado também, Gustavo, com o português Porque, assim, o fato de você ser mais objetivo Ou ser mais sucinto Não significa que você possa ser, como você disse, informal demais Então, VC, TB, esses encurtamentos da palavra você também Esse tipo de coisa Não é legal serem utilizadas no e-mail Mesmo que você esteja falando com um colega É bacana que você mantenha uma certa formalidade Em todos os e-mails que você mandar Tá bem? Outra coisa Sempre que você enviar um e-mail Você peça, então, um retorno desse e-mail Um retorno de recebimento, tá? Se for realmente um documento importante E faça uma seleção Daquilo que você realmente acha que seria interessante o cliente receber Para que você não faça parte da lista de spam dele Então, quando a gente manda muito e-mail para a pessoa A gente acaba perdendo um pouco Nesse, nessa, como é que eu vou dizer Naquilo que é importante Você passa a ser não importante Então, tudo que é demasiado Se torna abundante demais Perde valor, tá? Então, é importante que você direcione os e-mails Em datas corretas, tá? Para que você também não... Não... Não peque pelo excesso Tá legal, meu querido? E é isso Eu acho que são essas dicas A última dica é sempre Coloca o e-mail de uma forma direta para a pessoa E evita fazer cópias, tá? Com cópia, sabe? Porque, às vezes, o sistema ele lê como spam E, às vezes, o seu e-mail também não chega para os teus clientes Isso também pode ser uma outra causa aí Que você esteja perdendo um pouco desse desempenho Nessa comunicação por e-mail Tá legal, Gustavo? Então, eu espero que tenha ajudado essas dicas para você E para os outros ouvintes que estão aí E que querem aumentar a performance no trabalho Através da comunicação por e-mail Olha, se por algum acaso eu não respondi todas as dúvidas Você pode deixar a sua pergunta aqui nos comentários Eu respondo depois para vocês E, se vocês quiserem também enviar outras perguntas Você pode mandar para o www.mamecamia.com É o meu site Lá você vai ter mais informações Mais textos Você vai ter também palestras motivacionais com mágicas Que eu posso levar para a sua empresa Conteúdo personalizado Treinamentos motivacionais também E transformadores de comportamento Com técnicas teatrais Que são mais enfáticos aí Na mudança de comportamento E também pode adquirir os livros O Motivação Sem Truques Que é para aquela pessoa Que tem dificuldade em mudar comportamento Aquelas pessoas que começam planos e não começam Começam uma dieta e não terminam Começa a ir para a academia e depois desiste Aqui tem vários exercícios para você poder fazer isso E esse aqui é o Pílulas Mágicas para o Sucesso Esse aqui é excelente para quem trabalha Também porque tem várias dicas totalmente variadas São mais de 60 temas relacionados a comportamento no trabalho Como que você aumenta desempenho, produtividade De uma forma bastante rápida e direta Tá legal? Então é isso meus queridos amigos Eu agradeço mais uma vez essa parceria aqui com a gente Se gostou por favor compartilha Um grande beijo para vocês E até o próximo canal E até o próximo canal